Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E finalmente o Natal acabou aqui no Julia Labs. Caso você esteja achando estranho por conta de que você está assistindo esse vídeo em outra época do ano, que não seja Natal, tá tudo bem, tá certa a data, você está super atualizado. É porque o nosso Natal por aqui, ele durou um pouquinho mais do que o normal. Isso porque a gente estava fazendo um evento chamado Julia Labs PCB Challenge, um evento no qual eu desafiei vocês a desenvolverem placas de circuito impresso com o tema natalino. Vocês me enviaram projetos incríveis e eu quero apresentar todos os projetos enviados aqui para o Julia Labs para vocês e também apresentar os grandes vencedores deste evento. As placas de circuito impresso desenvolvidas no Julia Labs PCB Challenge ficaram incríveis. Foram os projetos mais bonitos que eu já vi com o tema natalino e eu não estou nem brincando. Isso que a gente já teve de Julia Labs PCB Challenge no ano passado, mas desse ano vocês surpreenderam. E uma das regras do evento era justamente essa, né? Venceria os projetos que mais surpreendessem. E assim, não quero dar spoiler, mas o vencedor, gente, que surpresa, hein? Essa plaquinha de circuito impresso com toda certeza eu vou desenvolver para que no próximo Natal, no Natal desse ano de 2022, ela esteja aqui no meu cenário. Não tenho como passar o Natal sem ter esta plaquinha aqui no meu cenário. Vocês vão entender o porquê, tá bom? Todas as placas de circuito impresso projetadas e enviadas para o Julia Labs PCB Challenge vocês conseguem encontrar lá na PCBWay. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link de todos os projetos para vocês conferirem. Inclusive, vocês podem fazer a compra destes projetos e encomendar as placas de vocês para montarem em casa também. Então, todo mundo que participou postou o projeto lá. E agora, se você se sentir interessado por uma dessas plaquinhas, você pode encomendar lá na PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu desenvolvi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu desenvolvi com vocês aqui no canal. E eles foram um dos nossos patrocinadores oficiais desse evento. No vídeo de hoje, eu quero mostrar detalhes de cada uma das placas de circuito impresso que foram entregas no Julia Labs PCB Challenge e cativar vocês também com esse universo de desenvolvimento de placas. Beleza? Quero começar a apresentar os projetos para vocês. E lembrando que eu vou deixar o terceiro, o segundo e o primeiro lugar para o final. E esses projetos que eu estou apresentando aqui para vocês foram dos outros participantes. Não está em uma ordem, assim, de melhor, pior, maior nota, pior nota, alguma coisa nesse sentido, não. Todos esses projetos aqui, eles estão na mesma colocação. E depois eu quero apresentar para vocês o terceiro, o segundo e o primeiro lugar, que foram os projetos que se destacaram aqui no Julia Labs PCB Challenge nessa edição, né? Mas, assim, todos os projetos que eu vou apresentar para vocês, vocês vão perceber, assim, que, nossa, o quão difícil foi escolher. Foi realmente, assim, no detalhe e naquele elemento surpresa que os projetos dos vencedores acabaram tendo ali, que cativaram tanto o meu coração quanto o coração do público que assistiu a grande premiação do Julia Labs PCB Challenge. E esse projeto aqui é o projeto do Henrique Villela. Ele documentou todo o desenvolvimento do projeto dele em live, que ficou muito legal, ficou muito completo. Ele mostrou o desenvolvimento dele e foi bem bacana. Esse projeto aqui, ele é uma estrela de Natal. Ele é para ser colocado na árvore de Natal mesmo, em cima, no topo da árvore de Natal. Ele até fez essas ligações aqui, ó, esses buraquinhos, para fixar essa estrela em cima da árvore de Natal. E ela ficou muito bacana. E vocês vão concordar comigo. Olha essa parte de trás. Olha essas trilhas, o quão satisfatório é observar isso daqui. Tá muito bacana mesmo. Esse projeto ficou incrível. Parabéns, Henrique. Muito obrigada por ter participado do Julia Labs PCB Challenge. Partindo para o próximo projeto, temos o projeto do Léo Churrasqueiro, que fez uma guirlanda de Natal, que me cativou muito a forma com que ele decidiu inserir os LEDs nessa guirlanda de Natal. Vocês estão observando que nesse projeto tem, tipo, uns furinhos ali, e tem os pads do LED do lado. Isso porque a ideia é tu soldar os LEDs, mas tu entortar o LED e colocar ele dentro dessas bolinhas. Então essa guirlanda de Natal, que já tem um desenho muito fofinho, de Papai Noel, muito rechonchudinho, muito bonitinho no centro, ainda vão ter todos esses LEDs piscando. E o que, assim, eu achei que, meu, vai dar um efeito muito bacana, é porque a maneira com que o LED tá posicionado, com toda certeza tu vai conseguir visualizar como se tu estivesse colocando um LED bem de frente, assim, e é o ângulo que ele tem um maior brilho. Fica muito bonito mesmo. Eu já consigo imaginar essa guirlanda cheia de LEDs vermelhos, já na minha porta mesmo, entendeu? Pra mim ter a porta mais bonita do condomínio no próximo Natal. Então ficou muito bacana mesmo o projeto do Léo. Vocês também conseguem conferir o projeto aqui dentro da PCBWay, ele tá postado, vocês conseguem encomendar essa placa caso vocês desejarem também. Obrigado, Léo Churrasqueiro, por ter enviado o seu projeto e ter participado do Júlia Live Space Beat Challenge. E o próximo projeto é dele, do Iago, que participou do Júlia Live Space Beat Challenge do ano passado com uma placa enorme, um baita de um cartão de Natal. E esse ano ele fez uma plaquinha, tentando exercitar também esses conhecimentos que ele já tinha adquirido no ano passado, que foi a primeira placa de circuito impresso que ele fez na vida no ano passado. E esse ano ele trouxe de novo uma árvore de Natal, ele se dedicou ainda mais pra fazer esse circuito. Ele descreve aqui, sabe, os desafios que ele teve desenvolvendo no ano passado e também os desafios que ele teve nesse ano. É um circuito pra piscar essa árvore de Natal, então é um circuito do 555. Tem esses LEDs, eles vão piscar em uma determinada ordem ali, então é um projeto muito bacaninha. Tem essa estrelinha de Natal super sorridente, super good vibes ali em cima. Mas esse capacitor que tá lá no cantinho da placa, ele realmente ficou muito interessante. E até perguntar depois pra ele, por que ele não escolheu um capacitor SMD? Será que é uma feature desse projeto, dessa árvore de Natal? Explica pra gente agora o que aconteceu com esse capacitor. Mas tá muito bonitinho. Parabéns, Iago. Parabéns pela sua evolução também. E por... Muito obrigada, né, por ter participado mais uma vez do Julia Lab's Specific Challenge. Obrigada por ter enviado o seu projeto. E o Michael Jonathan, ele já... Assim, aqui você já começa a perceber que existem projetos no Julia Lab's Specific Challenge que levam muito a sério esse negócio de surpreender. E o que o Michael Jonathan fez foi uma placa de circuito impresso, um formato de um floquinho de neve que já ficou, assim, a coisa mais lindinha do universo. E ele posicionou diversos LEDs aqui em volta, né, da plaquinha em volta da bateria. E essa parte da frente do floquinho de neve é pra te inserir uma foto. Gente, imagina tu dar esse floquinho de neve de presente pra tua avó pra ela botar na árvore de Natal. Me diz se ela não vai surtar com um negócio desse. Esse negócio brilha. Tem uma foto da família. Uma foto de um neto. Uma coisa dessa, isso aí pega no emocional. Isso aí é um adereço presente, precisa estar presente na casa de todas as famílias no próximo Natal. Michael, por favor, continue esse projeto. Comercialize esse projeto. Encomende o seu projeto. Faça o seu projeto acontecer porque eu acho que ele vai ser um case de sucesso. Isso aqui vai virar produto. Eu sinto isso. Isso aqui vai além. Muito obrigada, Michael, por ter participado do Julia Lab's Specific Challenge. Além de ter enviado o seu projeto, que ficou incrível. Muito obrigada mesmo. E pensa aí, hein? Se não é válido tu começar a empreender com esse negócio aí. Eu acho que o próximo Natal promete, hein? E o Délio nos enviou esse Papai Noel, mas com um mood bem Brasilzão, né? Um Papai Noel de Havaianas. Papai Noel aqui já uma vibe mais praia, mais descolado. E, gente, eu não sei se vocês notaram, mas eu vou ter que dar esse zoom. Olha isso aqui. Olha no pulso do Papai Noel. O Délio usou um resistor pra ser o relógio do Papai Noel. O negócio não é só inserir o componente eletrônico, é fazer o componente eletrônico agregar no projeto, agregar no design. Isso aqui, ó, foi genial, Délio. O negócio desse aí não se vê em qualquer lugar, não. Olha, o projeto, ele tá muito bacana. Ele utilizou diversos efeitos diferentes, né? Já surpreendeu ali com o resistor no pulso, mas no verso, ele também inseriu diversos LEDs com aquele efeito de serem inseridos ao contrário. Então, essas partes que estão em cinza nessa blusa do Papai Noel, ele colocou diversos elementos natalinos e que, quando tu soldar os LEDs ali, da maneira adequada, quando esse circuito ligar, essas partes, elas vão ficar brilhando. Então, ficou muito bacana porque ele personalizou demais esse projeto. Ele ficou muito, sabe, foi muito pensado pra eletrônica, foi muito pensado pros itens pra fazer, sabe, o design eletrônica conversarem e trazerem um efeito muito legal. E até achei bem sinistro, bem interessante o Papai Noel na cor verde. Mas que o Papai Noel aqui na cor vermelha, acho que esteja mais natalino, né? Mais legalzão. Outra coisa do design do Délio é que ele inseriu, a que utilizou essa parte do saco de presentes pra inserir o pad da bateria. Normalmente, nesses projetos menores, em beds, em placas de circuito impresso mais criativas, assim, mais artísticas, é muito difícil a gente conseguir inserir o pad da bateria. A gente tá sempre pensando, onde é que eu vou colocar esse negócio enorme, sabe? E ele utilizou ali parte, né, recursos ali do design pra conseguir já inserir, pra colocar tudo de uma maneira bem compacta, bem bonita. Então, assim, Délio, foi genial. Tu pensou demais nesse circuito e tudo ficou conversando muito bem, assim, ficou muito bacana. Parabéns por ter enviado seu Papai Noel, surfista, aqui pro Délio Alé Specialist Challenge. E obrigado por ter participado. O projeto ficou incrível. O próximo projeto é do vencedor do Délio Alé Specialist Challenge do ano passado, nosso querido Demaneiro, que surpreendeu com o projeto mais uma vez novamente. Ele desenvolveu uma placa de circuito impresso que é uma bolachinha de Natal dessas bem de casa de vó, sabe, que a família se reúne pra decorar, pra fazer. Todo mundo adora esses biscoitinhos. Biscoitinho natalino é uma coisa, assim, que é igual panetone, gente. Tu vê um biscoitinho natalino e tu já pensa, meu Deus, a vida é mais feliz, a vida é mais bonita. O Natal está chegando. E ele fez esse biscoitinho onde ele utilizou diversos dos recursos de design de placa de circuito impresso pra trazer um efeito diferente. A borda do biscoitinho ela tá só na fibra de vidro, então por isso ela tem essa corzinha mais amareladinha. Enquanto isso, a parte da tinta, né, ele, da solder mask, ele acabou utilizando pra fazer como se fosse o glacê do biscoitinho e os LEDs espalhados são os confeitos. Então, assim, enquanto soldar os LEDs, eu também vou poder escolher diversas cores, diversos acabamentos pra ser um confeito bem colorido ou um confeito bem natalino como esse que ele colocou aqui, né, de vários ledzinhos vermelhinhos. O circuito ficou muito bonito, muito bem projetado, né, o Demarelo ele sempre traz, assim, muita dedicação pros circuitos dele, assim como no ano passado, o negócio ficou incrível. E eu tô vendo aqui que ele até deixou um espacinho que dá pra pendurar em algum lugar, né, então dá pra te botar como chaveiro ou fazer ele ser pendurado na arvorezinha de Natal. Tu que sabe, Tu que escolhe. E ficou maravilhoso mais uma vez, novamente. Esse biscoitinho aqui é de aquecer o coração, com toda certeza. Obrigada, Demarelo, por mais uma vez enviar um projeto aqui pro Dilele Specialty Challenge. Ficou incrível mais uma vez e muitíssimo obrigado por participar. O projeto do Casdo, ele é o último antes de eu revelar pra vocês os nossos grandes vencedores. E o projeto do Casdo, assim, ele é uma placa de circuito impresso. ele é uma placa de circuito impresso decorativa, com o tema natalino. Mas, além disso, ele também é um marcador de páginas de livro. O Délio descreveu aqui no projeto dele que ele tem o objetivo aí nesse próximo ano de ler mais. E ele encontrou esse momento, né, no Dilele Specialty Challenge pra construir um adereço que incentivasse ele a ler cada vez mais. e ele colocou esses LEDs aqui na ponta do chapéuzinho, né, então, primeiro que ele é um bem marcadorzinho de página mesmo, esse formato meio gravatinha. Ele tem esse gorrinho em cima pra representar o tema do nosso evento, esse é um tema natalino, e esses LEDs da ponta. Esses LEDs da ponta, eu não sei se foram propositais, mas eu achei incrível. Eu vou achar incrível, eu já acho incrível e eu acho que talvez tenha sido pensado mesmo dessa forma de que eles sejam como se fosse tipo uma lanterninha, entendeu, pra te ler. Muitas pessoinhas que leem no escuro tem uma certa dificuldade ali de botar um abajur num local correto, ou às vezes de estar em algum lugar que possibilite ali tu ler, sabe, às vezes o negócio não tá muito bom. E eu acho que esses LEDs aqui na ponta sendo utilizados como uma lanterninha enquanto tu não vai guardar o teu livro, eu acho que é uma boa, hein. Caso, fala pra gente se foi proposital, porque se foi, foi incrível, e se não foi, eu acho que eu deveria fingir que foi, porque tá muito bacana isso daqui. Parabéns, viu? Muito obrigada por ter participado do J'L'A Live Space Speed Challenge e por ter enviado o seu projeto pra gente. E vamos agora para o projeto que ganhou o terceiro lugar no J'L'A Live Space Speed Challenge, que foi o projeto da Lele. A Lele desenvolveu essa guirlanda com esse Rudolph, que é a coisa mais bonitinha, sabe, essa reninha com essas orelhinhas assim, ele ficou com uma carinha muito simpaticinha, onde o nariz do Rudolf, da reninha, é o buzzer, que ela fez uma programação utilizando o Arduino pra tocar diversas musiquinhas. Depois vocês vão conferir na live onde eu apresentei todos os projetos e fizemos a grande revelação, a grande premiação de um vídeo que ela enviou pra gente com os sons que tocam nesse buzzer. O negócio é muito sinistro, gente, é muito sinistro. Porque esse projeto ele é todo fofinho, ele é todo bonitinho, mas as músicas natalinas que tocam, elas tocam de um jeito, de um som, sabe, com um tom assim que é muito sinistro. Eu não sei se é Halloween ou se é Natal. Sabe aqueles negócios de filme de terror de Natal? É um negócio mais ou menos isso. Ficou sinistro. E foi um projeto que cativou demais o pessoal que estava acompanhando a live e foi até mesmo por isso que ela se tornou uma das nossas finalistas, foi o voto do público que estava assistindo que votou no projeto da Lele pra ser um dos nossos vencedores. Ela compartilhou todo o desenvolvimento do projeto dela em live e foi muito bacana. Caso tu queira acompanhar, vale a pena tu clicar aqui no link onde está o link do projeto dela. Acompanhar a descrição dela no GitHub também, que ficou super completa. E conferir esse projeto que ficou muito bonito. Eu estou doida. nossa, tomara muito aquela elemã de fabricar essa plaquinha porque eu quero muito ver esse negócio acontecendo. Essas músicas sendo tocadas nessa guirlanda sinistra. O negócio vai ser muito bonito. E ó, o verso da placa aqui também. Ela assinou lá em cima. Ele funciona com Arduino Nano. Tem os LEDs também que ficam em volta de toda a placa. Essa placa ficou uma gracinha. Uma gracinha mesmo. Nossa, muito elaborada o design. Ficou muito bacana. Obrigado, Lele, por ter participado e por ter enviado seu projeto. E parabéns por ser a nossa terceira colocada aqui no Dileleves for Speed Challenge. E o nosso segundo colocado no Dileleves for Speed Challenge foi a estrela do Diego Garcia que ele descreveu como uma estrela de Natal Gamer. Gente, a quantidade de LED que tem nessa estrela aqui, eu vou até buscar. O que ele descreveu aqui, o negócio é impressionante. 40 LEDs RGB. é pra aumentar o FPS do seu Natal ou não é? Gente, vai ser a árvore de Natal mais gamer do universo esse projeto. E ele tem um design muito bacana porque ele é um design montado. Então, tu tem duas placas e elas se encaixam pra formar a estrela. Ela é controlada por um ESP-01 que deixa a estrela de Natal IoT que já é incrível. E esses LEDs, com toda certeza, tu vai conseguir ver esse projeto de longe assim, porque ele ficou bem bonitão, ficou bem iluminado e eu acho que na cor branca esse negócio aqui vai ficar sensacional. Na cor branca ou talvez naquele preto fosco, sabe? Eu acho que vai ficar incrível. A verde já dá pra visualizar, já dá pra ver o quão legal que vai ficar o projeto, mas eu acho que na cor branca acho que vai ser a minha favorita. Imagina os LEDs piscando assim, que daí quando tu coloca os LEDs RGB, acaba que partes da placa também acaba pegando a cor, né? Refletindo porque é branco. Nossa, vai ficar incrível esse projeto. Incrível mesmo. Isso daqui é pra trazer FPS pro teu Natal. Não vai ter Natal que não seja animado, não. Nem o tio do pavê vai conseguir desanimar o Natal com uma árvore de Natal dessa, que tem uma estrela desse tamanho, com 40 LEDs RGB endereçáveis. O negócio vai ficar muito louco. E eu acho que tem a possibilidade de fazer diversas aplicações também pelo celular. Tipo, com o S01, tu consegue controlar, meu, botar onde tu quiser e construir efeitos que tu quiser, né? Pra serem controlados de maneira IoT pra essa estrela. Ficou um projeto incrível. Incrível mesmo. Muito bonito. Nossa, muito bacana. Muito bem pensado, muito elaborado. Parabéns, viu, Diego, por ter enviado o seu projeto. Por ter... Não, muito obrigado por ter enviado o seu projeto e parabéns por ser o nosso segundo colocado no Julia Labs Space Bee Challenge. E o nosso grande vencedor do Julia Labs Space Bee Challenge foi o projeto do Caduzios que fez o Rudolph enviador de mensagens natalinas por um display via Twitter. Parece confuso? Vou te explicar porque realmente o negócio ficou muito maluco. Essa plaquinha de circuito impressa que a ideia é que essa carinha do Rudolph ela esteja segurando como se fosse um display. Nesse display vão aparecer mensagens natalinas que tu vai enviar pra alguma pessoa pelo Twitter. Então, por exemplo, se eu tivesse essa plaquinha aqui no meu cenário ou, por exemplo, na minha sala vocês poderiam twittar pra mim mensagens natalinas que elas seriam dispensadas ali no display. Elas apareceriam no display. Imagina o quão fofinho, gente. É eu estar, tipo, no meio da tarde trabalhando, fazendo minhas coisas e vocês me mandarem uma mensagem de Natal assim só pra agradar o meu dia. Eu iria achar a coisa mais fofa do mundo durante as lives também que vocês poderiam me enviar. mensagens natalinas quando eu fosse acordar assim no meu café da manhã já ia acordar com uma mensagem bonita de bom dia de Natal que vocês estariam me enviando. Esse projeto ele é tão bom que ele quase me convenceu a criar um Twitter pra vocês verem o quão bom que é esse projeto aqui. Ele realmente ficou surpreendente, ele tá em um outro nível técnico e até explicando pra vocês o Julia Lab Specialty Challenge ele não estava avaliando os projetos tecnicamente e sim tentando encontrar aquele elemento surpresa aquela coisa que a gente pensasse assim meu como assim eu nunca imaginei isso sabe e esse projeto ele trouxe muito isso ele é um projeto natalino um projeto muito bonito ficou muito bacana ficou muito fofinho a construção com o display ela vai ficar mais legal ainda e engraçado que o Cadu ele assinou com o desenho dele olha ali é a carinha do Cadu quem já viu as lives do Cadu ele também compartilhou o desenvolvimento desse projeto em live vai ver que é a carinha dele mesmo na placa isso ficou muito bacana muito criativo e esse Rudolf ficou uma gracinha ele construiu toda uma história sabe falando da motivação pra construir essa placa esse projeto e tá tudo documentado no GitHub dele também vocês vão poder acompanhar essa historinha do Rudolf ajudando o Papai Noel a enviar as mensagens e esse projeto ficou muito bacana ele trouxe o elemento de surpresa de que meu nunca que eu ia imaginar que sei lá poderia ter um gadgetzinho super fofinho que enviasse mensagens de Natal que eu pudesse receber mensagens de Natal sabe então ficou muito bacana mesmo muito bonitinho parabéns Cadu você é o nosso grande vencedor do Julia Lab Space Beat Challenge em breve os prêmios já estão chegando Julia Lab Space Beat Challenge desse ano teve prêmios incríveis e a PCBWay patrocinou oficialmente esse evento mais uma vez foi uma das nossas patrocinadoras e para o Caduzios eles presentearam o Caduzios com 150 dólares para serem gastos dentro da PCBWay para ele desenvolver essa placa de circuito impresso para o Jean Garcia a PCBWay deu um cupom de 100 dólares para ele desenvolver as placas dele e para a Lele 50 dólares para ela desenvolver as placas de circuito impresso dela com toda certeza eles vão fazer muito bom uso desse cupom porque assim as placas ficaram incríveis e para todos os participantes do Julia Lab Space Beat Challenge todos estão levando 20 dólares para desenvolverem as suas placas é um valor que já dá para mandar a tua plaquinha ser fabricada lá na PCBWay para te receber a tua plaquinha então isso é muito bacana porque é um baita do incentivo para vocês participarem desenvolverem aprenderem e até prototiparem fisicamente mesmo essa plaquinha de circuito impresso Julia Lab Space Beat Challenge realmente é um evento 360 né meu povo foi muito bacana estes foram os incríveis projetos enviados para o Julia Lab Space Beat Challenge eu estou muito feliz e muito orgulhosa com o evento desse ano ele deu bem mais trabalho para ser realizado do que o ano passado e eu estou muito feliz que conforme as edições vão passando o pessoal vai cada vez mais assim se empenhando e botando um carinho ali no desenvolvimento de cada uma dessas plaquinhas parabéns aos nossos três colocados aos nossos três vencedores vocês mereceram demais as placas de vocês ficaram incríveis e estou ansiosa para ver o que vocês vão entregar nos próximos eventos quem sabe a gente tem eventos aí no meio do ano quem sabe o Julia Lab Space Beat Challenge de Páscoa dias das crianças Halloween é uma boa um bom tema o pessoal já está comentando será deixa aqui nos comentários se você gostaria de mais Julia Lab Space Beat Challenges durante o ano e eu vou estar olhando aqui já deixa com tema que eu estou precisando de temas para ideias para a gente fazer esse ano também mais Julia Lab Space Beat Challenges em 2022 espero que vocês tenham curtido e gostado de todos esses projetos e da apresentação que eu fiz deles também e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau